E então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados e chegou a hora da gente resolver problemas, aqui para você que está chegando agora no canal é um canal focado em atualizações, está aí o convite para você, se caiu de paraquedas por aqui venha participar da maior comunidade de atualizações do YouTube e não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer, mas se você caiu de paraquedas nesse vídeo é porque você não consegue atualizar o seu dispositivo manualmente e nesse vídeo a gente vai estar resolvendo esse problema porque sempre quando a gente prega uma atualização que não chega via OTA a gente sempre diz em nossos vídeos, é só baixar e forçar a atualização e muitos de vocês não conseguem realizar esse procedimento, beleza? mas enfim, notem que aqui em Sobre o Meu Telefone nós temos uma atualização para a gente fazer vamos buscar por atualizações e está aí como vocês estão vendo, uma atualização disponível, HyperOS e está aí a copilação de número 1.0.4.0 e notem que esse aparelho é o Redmi Note 13 esse já é o terceiro update, se não me falha a memória, para esse dispositivo na HyperOS e só agora apareceu para mim via OTA procedimento básico eu já poderia ter atualizado esse dispositivo a partir da primeira atualização quando ela foi disponibilizada mas eu esperei até que chegasse via OTA para poder estar fazendo esse vídeo e passar para vocês a informação o motivo pelo qual vocês não conseguem forçar a atualização procedimento básico notem que está aqui o Redmi Note 13 como vocês estão vendo e está aí a versão da MIUI que a gente está MIUI 14, copilação de número 0.9.0 na sequência a gente tem umas letras a partir da terceira letra sempre vai ser a região do seu dispositivo você tem que identificar primeiro qual é a região do seu dispositivo para que você baixe a ROM certa correspondente a essa região nós vamos contar aqui a partir da sequência de números nós temos a primeira letra que é a T a segunda que é a N e a terceira que é a G essas três primeiras letras podem ser aleatórias mas a partir da terceira que no caso é a quarta e a quinta que por aqui é a MI MI significa região global padrão se fosse Taiwan seria TW se fosse Turquia seria TR se fosse Indiana seria ID se fosse N seria Indonésia e assim por diante uma vez que você identificou a região do seu dispositivo você pode acessar o link aqui indo lá no nosso blog ou pode ir direto para o nosso canal no Telegram e baixar a atualização resolvendo outro problema para que você faça essa atualização bem mais rápido isso aí não é problema da atualização e sim do servidor deles você pode usar o AMD que é um acelerador de download por aqui você vai fazer bem mais rápido do que direto pelo navegador certo? uma vez que você baixou a atualização correspondente ao seu dispositivo ela vai cair nesse caminho aqui que é dentro do gerenciador de arquivos a opção de download o que você tem que fazer? você tem que mover de download para a divisão interna do armazenamento que é o armazenamento raiz do seu dispositivo uma vez que você fizer isso você vai sim conseguir forçar a atualização agora nós vamos lá no atualizador se você não tem a opção de escolher pacote de atualizações basta clicar várias vezes no logo porque você vai estabilitando essa função agora sim ela vai aparecer para você e você vai escolher pacote de atualizações prestem atenção no que vai acontecer se eu baixar essa atualização diretamente por aqui ele vai obter informações nós vamos aguardar por aqui para a gente ver o que vai aparecer por aqui porque dependendo da atualização no caso a compilação que você estiver vai aparecer diversas notificações como essa e outras e está aí como vocês estão vendo falha ao verificar a atualização não é possível instalar uma ROM não oficial é o que a galera sempre fala aqui nos comentários que aparece quando vai tentar forçar a atualização beleza agora prestem atenção se eu entrar de novo buscar pacote de atualizações e clicar nesse caminho aqui vamos aguardar obter é bem rápido e notem que eu estou com uma atualização via OTA ela já chegou via OTA para mim beleza vamos obter informações e vamos aguardar a notificação e está aí como vocês estão vendo atualizar seu dispositivo atualizará para a versão 1.4.0 região Mi a região global padrão beleza vamos cancelar e notem que é a mesma que chegou via OTA aqui para mim então você tem que ter essa noção você não consegue forçar a atualização porque você quando baixa deixa ela lá na opção de download e aquele caminho é incorreto muitos dependendo da copilação que estiver já vai avisar logo por aqui você não vai conseguir porque o caminho é incorreto jogue atualização para o armazenamento raiz por lá você vai conseguir atualizar então baixa a atualização tira ela de lá da opção de download e move para o armazenamento raiz uma vez que ela estiver lá ou se você simplesmente copiar e colar e colocar direto lá estando nas duas opções tanto faz você vai conseguir o importante é tirar lá da opção de download e colocar diretamente no armazenamento raiz que é a divisão interna do armazenamento e notem que está aí as duas opções beleza então um videozinho bem rapidinho para que você atualize sempre manualmente quando você não receber atualização via OTA porque demora como vocês estão vendo esse é o Redmi Note 13 ainda operando na MIUI 14 tendo em vista que esse já é o terceiro update que esse aparelho recebe e eu não atualizei até hoje esperando chegar via OTA para poder fazer esse vídeo para vocês e via OTA para quem não sabe é quando chega esta notificação diretamente pelo sistema beleza então está aí videozinho bem rápido não esquece de deixar aquele like maroto forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo fui tchau 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 tchau